Aproveito e pergunto se já te viste ao espelho No peito levo a Jesus, eu escrevo-te um evangelho Sou cordeiro do rap, uso, mato burros com o que sei E o meu sangue é boete puro, mais escuro que esse olho vermelho Sei o que tenho, não parto o queico para estranhos Reparto um pouco com os manos, são esses que acompanho Não sabes de onde venho? Nem quero que saibas Sou doente neste meio, contagio a minha raiva Só falto, cash rules, everything around me Dola, dólar, bilha, o rap assim é falso, bi O meu palco é estar aqui, tal e qual qualquer G Fakes por perto eu recuso porque sou real assim Lava a boca, se tocas no meu nome Sou dos poucos que está na sombra, mas ilumina um som Com as pedicas genuínas, tu nem sabes como Se não tiveste as rimas, para que reflitas nos teus sonhos Trago os is para lhes pôr os pontos Visto como fode-os todos, bafo e de ser preciso Só assim reponho os contos, sou como sou Nunca digas que somos Não me confundas com os bros com que te afundas aos poucos Cash rules everything around me, eu quero é money Mas nada disso me impede de fazer uma cena funny Se a guarda vice, boy, onde é que eu guardo o honey Todo bom goto de serviço, acredita que entrava em funny Sou das era dos noventa, onde ninguém se aposenta Tanto comba quenta, deixa a marca sem patente Enquanto a tua truque tenta ver um do meu cu Se senta, deixa o público o sedente Há puro um músico decente, arranca e puxo Faço a fumarada, ponho o gorro e o capuz Óculos escondem-me a padrada Percebi que o meu futuro não chega de uma beijada Tive que ser cantonada na terra onde eles não cantam nada Atrás do dólar bill, a dar à sola tio Aqui enquanto rola a bola boy nunca vacilo Abelito sol a sol até no 1 de abril Porque aqui só vai vingar quem permanece real That's real talk do bloco para quem me segue Vás a fazer hip hop, seja num mocha ou num tag Sem contar com sorte, vês que sem contar consegues That's real talk do bloco para quem me segue Isso é social, mas ela é tra folha Hoje eu sou do bloco para quem me segue Sistente e dançar um Cim未, a máquina do seu A young you You Oh, yeah Oh, yeah